A rua Zane Conceição Paula Maia de Araújo fica no bairro Monte Verde, nas imediações da rodovia MG329. A vala construída pelo morador desta casa há oito meses vem causando conflito entre ele e os demais vizinhos. A justificativa para a abertura do buraco seria que alguns motoristas passam no local em alta velocidade, colocando em risco crianças e animais domésticos. Esta vizinha, porém, achou a atitude um absurdo. A vila é pública, ele não comprou e nem poderia comprar. Nós nos propomos de fazer uma abastecinada para pedir, solicitar a feitura, um quebra-mola dentro dos padrões. Ele não se abriu a diálogo, ele fica trancado dentro de casa e só sai para causar danos à comunidade. Eles afirmam que após a prefeitura fechar o buraco com asfalto, o vizinho retirou a camada asfáltica. Estas imagens feitas pelos moradores mostram que o vizinho reabriu o buraco e fez uma espécie de quebra-molas com um entulho do asfalto. Eles alegam que a intervenção vem danificando os carros. No mesmo dia que a prefeitura tampouco o asfalto, ele arrancou o asfalto do buraco e fez um quebra-mola do lado da valeta. E ficou um buraco e um quebra-mola. Isso causando danos aos carros, aos veículos da rua. Aí ficou o quebra-mola e a valeta. E agora como é que você passa aqui? Danificando os carros. Essa semana mesmo eu gastei um absurdo para alinhar o carro lá de casa. Os vizinhos disseram que não são contra a implantação de um quebra-molas no local, mas desde que seja feito por meios legais e nos padrões necessários pela prefeitura de Caratinga. Esse tipo de quebra-mola que eles fizeram, eles só estão instigando ódio, raiva nos moradores a fazer coisas que eles estão reclamando aí. Então vamos procurar regras normais para buscar dentro da lei a fazer um quebra-mola certo, sinalizado, direitinho. Neste domingo o conflito terminou em caso de polícia, depois que o morador voltou a reabrir o buraco. Depois de conversar com o responsável pela abertura do buraco na rua, a equipe policial afirmou que o morador se comprometeu em restaurar a estrutura da rua. Após conversar tanto com uma parte e outra, o morador que fez o buraco e os demais moradores que são contra esse buraco aqui, ele se comprometeu amanhã tampar um buraco juntamente com um vizinho, utilizando até mesmo asfalto e concreto. E nós colocaremos isso no registro. Esse registro servirá para quê? Esse registro servirá para a gente constar esse litígio que está tendo, né? E de forma que aquela pessoa, até mesmo os moradores do bairro aqui que se sentirem lesadas, elas possam utilizar o registro e notificar a prefeitura, porque a prefeitura possa vir cá resolver um problema específico do buraco. A gente entende que o pedido e a necessidade do morador que fez o buraco é até legítimo, mas o ideal é que ele persiga os procedimentos legais, que vá até a prefeitura, notifique ela com relação da necessidade de quebras molas, redutores de velocidade no bairro aqui. Ele nos apresentou, nos apresentou um protocolo datado dia 22 do 12, pedindo esses redutores de velocidade. Aproveita a oportunidade para poder aconselhar as pessoas, né? A gente vê que o Caratinga tem diversos bairros, né? Cada bairro tem as suas necessidades. O Monte Verde, um bairro de 10 anos, também tem as suas necessidades. Percebeu que o bairro precisa de alguma mudança, de algum acerto para melhorias no bairro? Faça pelos meios legais, não faça de forma arbitrária, tomando atitudes sozinhas. Notifique a prefeitura, chame outros moradores, discuta, que é a melhor forma. Se está se sentindo lesado, prejudicado, procure esse vizinho, conversa de boa e sempre procure os procedimentos legais.